A arte da guerra, sonhar é preciso, viver não é preciso, viver é incerto, sonhar é preciso, viver não é preciso, viver é incerto. Folheio A Arte da Guerra, um livro escrito há mais de 2.500 anos, Arte do Engodo, da falsidade, a arte da guerra. Quem está fraco, que pareça forte. Quem está forte, que pareça fraco. Falo assim, mas não conheço profundamente. Eu pesquei. Na guerra da política atual, falsas notícias desnorteiam a todos nós. Repetidas, repetidas, as falsas notícias dão ao falso vida. Mentiras se tornam verdades. O que é inimigo é visto como mito. O amigo é visto como inimigo. Informações mentirosas nos confundem. Nesses campos de batalha, me perco um tanto amedrontado. Imagino, sejam mentiras, algumas ou muitas das notícias que me chegam através do rádio, jornal, jornal, revista, televisão, ou do YouTube, WhatsApp, Facebook. Imagino que as fontes dessas notícias mentiras tenham obscuras intenções. E imagino, e mal intencionadas, mal intencionadas pessoas e instituições, ao analisar mensagens pessoais de cada um de nós, sabem tanto de cada um quanto o que cada um se expõe. O que pensa, o que sente, a fé que professa, a visão de mundo, a profissão, os gostos, os desejos. Imagino que muito do que me contaram não foi verdadeiro. O ladrão era outro. Era outro o malfeitor. Imagine. Imagino que essas notícias mentiras tenham a intenção de amedrontar-me, desejam os bens do Brasil, o que o Brasil tem. Hoje, nos domina a cultura americana, sua música, seu way of life, seu modo de vida. Seus produtos estão no nosso cotidiano. Pela comunicação, apoiada pelo poderio financeiro, guerreiro, nos dominam. Dominam nossa cultura. Nos dominam. Não dominam nossa cultura. Nossas vidas... Eu vou voltar atrás aqui um pouquinho. Antigamente, a história nos conta... Antigamente, a história nos conta... Romanos, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, dominaram partes do mundo, colonizaram e extraíram a ferro e fogo os bens e liberdades de outros povos. Eu imagino que essas notícias mentiras tenham a intenção de amedrontar-me, dominar-me, dominar-me pelo medo. Isso por um lado. Por outro lado, outras pessoas, além de algumas brasileiras, estrangeiras, imagino, desejam os bens do Brasil, o que o Brasil tem. Antigamente, a história nos conta... Romanos, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, dominaram partes do mundo, colonizaram, extraíram a ferro e fogo os bens e liberdades de outros povos. Hoje, nos domina a cultura americana. Fiquei na dúvida se eu permaneço nos domina a cultura americana ou se o domínio econômico, financeiro, que nome que se dê. Tem o palpável e o impalpável. Hoje, nos domina a cultura americana. Sua música, seu way of life, seu modo de vida, seus produtos, estão no cotidiano, no nosso imaginário também. Pela comunicação, apoiada pelo poder de financeiro, guerreiro, imagino, nos domina. Nossas vidas têm sido pautadas pelas notícias, pelas ficções de jornais, de rádios, revistas, televisões, e pelas informações falsas ou verdadeiras que os WhatsApp e Facebooks da vida nos trazem. Acreditamos mais nos meios de comunicação do que na realidade que vivemos. Cada vez mais o medo presente, a tristeza, a depressão. Essas falsas notícias, fake news, têm pautado conversas sem sentido. Conversamos muitas vezes sobre o que pouco ou nada sabemos. Talvez alguém se lembre de Adoniram Barbosa, aquele compositor do Trem das Onze. Em outra música, Torresmo, a milanesa, ele canta, ele canta assim, vamos almoçar sentados na carçada, conversar sobre isso e aquilo, coisa que nós não entendemos nada. Depois, puxar uma pá e andar um pouco para fazer o quilo. Na verdade, o que me chamou a atenção aqui é que no meio os operários ali param e vão almoçar, sentado na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Atualmente, é um pouco assim, como se fosse pautado por falsas notícias, coisa que eu não entendo nada, eu estou aqui gastando minha vida com isso. Então, está aí. Depois do que... Coisa de doido guerrear, coisa de gente que não suporta a paz. Eu tenho medo. Guerra, eu não desejo. Imagino, novas mentiras virão. Um mundão de mentiras. Aprenderemos a mentir para nós mesmos, como agora já quase. Dentro do fogo, é fogo. Só vejo chamas. Quando me afasto, vejo o todo. Outros caminhos, outras esperanças, né? Outras viagens. Mesmos caminhos, mesmas paisagens. Outros caminhos, outras viagens. Solitários somos solidões. Solidários, multidões. Quando interajo, gente, a ilha que sou vira continente. O que está ao meu alcance para bem viver? O que está ao meu alcance para bem viver? Eu me pergunto do jeito que o mundo é aqui e agora. Agora e aqui. Viver bem do jeito que o mundo é aqui e agora. O que está ao meu alcance para viver bem nesse mundo, do jeito que ele é? Tento ficar mais atento ao que posso fazer para melhorar o mundo. Descubro que eu sou bem melhor tratado quanto melhor trato alguém. E me relaciono melhor com o mundo quando me relaciono melhor comigo mesmo. É, se eu estou bem comigo, o mundo, a minha visão de mundo é que está boa. Eu estou bem. Se eu estou bem comigo, eu vejo o que eu posso colaborar para o mundo ser melhor. Inclusive, eu estou muito bom, eu estou incluído nesse meu mundo. Então, esperanças, vira continente e agora é aqui. Tento ficar mais atento ao que posso fazer para melhorar o mundo. Descubro, sou bem melhor tratado quanto melhor trato alguém. E me relaciono melhor com o mundo quando me relaciono melhor comigo mesmo. Pequenas escolhas de toda hora têm definido a vida que vivo. Estou que gosto. Realizo um ato político em cada escolha que faço. O que penso, o que falo, o que como, ouço, leio. E numa boa, eu parafraseio o Bill Clinton. Digo para mim mesmo. Não é economia, estúpido. São os afetos. Não é economia. São os afetos. Estes é que prevalecem. E direcionam a vida. É que os afetos é que me animam. Dão sentido à minha vida. Quando me lembro quem sou, quem são os que amo, os amigos, o conforto aflora. Para mim, o sucesso é fruto da identificação. Vejo no outro o que também sou. Quando a sofrência faz sucesso, me alarmo. Mais ainda, quando tristeza, a violência faz sucesso. Desconfio. Quem ama a violência, talvez seja violento consigo mesmo. Talvez proíbe em si o que deseja. Ou não se permitir, não permite ao outro. Imagino. Quando me incomoda o beijo do outro, o prazer do outro, desconfio de mim. E confirmo. É meu próprio prazer que não me permito. Sem mente de conflito, gasto tanto tempo tentando mudar o comportamento do outro, que me esqueço de mudar em mim esse meu vício de querer mudar o outro. Por outro lado, só sei de Lula, só sei de Lula os frutos que dele vi e vivi. Nos seus governos, vi gente pobre e negra, de cabeça levantada, a estudar em universidades, a ganhar o pão com carteira assinada, a cultivar a sua própria cultura, a se alegrar em ser o que é. Vi transparência, vi gente rica e pobre satisfeita, vi erros e vi acertos. Mas vivi o governo mais justo e livre que já vivi em toda a minha vida. Lula, pra mim, é um sucesso. Eu mesmo sinto, sou o Lula que desejo. Eu me identifico com o Lula. Aprendo com ele. Desejo pra nós todos o que pra mim desejo. Cuido do outro como cuido de mim. Desejo Lula livre. Ele tem feito bem a mim e ao mundo. Libertário Lula. Lula vive em mim. A arte da paz. A arte da paz.